Vai, joga! Essa bola, essa bola! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Isso vai embora! Vai! Vai, joga! Vai, joga! Não vai morrer! Não vai morrer! Não vai morrer! Não vai morrer! Eeeeeee! Foi bom! Muito bom! Está ajudando aí! Eu sou até gostado! É! É, Domínio! Gabriel, bola, Luizinho! Bora acordar! Bora, Gabriel! Bora, Luiz! Vamos acordar! Vamos acordar! Pressiona! Pressiona! Gabriel! 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 Aê! Joga! Cante! Ei! Faz assim! Pode ficar bonito! Vai! Isso! Vai! Boa! Saiu! Saiu! Tem que fazer com o campo! É! Lá! 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 João! Lá! 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 Vamos lá, vamos lá Feliz! 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 Matei, matei, matei Aceita de bola a marcação aí Atenção Atenção da marcação Feliz! Já sai, Feliz! Boa, Feliz! Boa! Boa! Vamos ver o chão Vamos ver o chão Vamos ver o chão Ei, ei, ei Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei Atenção 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 Olhaway Atenção Vamos ver, vamos ver Isso, vamos Sem falta Sem falta Gabriel, Rafa Gabriel Júlia Vem, vem, vem Vem, vem Isso Isso Bate, vai Bate, é isso Isso, é isso Boa Vai, vai, Feli Vai, vai, Feli Vai, Feli Vai, Feli Vai, Feli 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 Vem, Feli Vem, Feli Vem, Feli Gabriel Vem, Feli E aí Amém. Amém. Calma, calma. Calma, calma. Aí não, Yuri. Gabriel, centralista. Centralista, Gabriel. Vem com ele, vem com ele. Aí, aí. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vamos, Davi. Briga na bala. Briga na bala. Briga na bala. Vai de pé. Vamos embora, Yuri. Dá o passo. Vai, Yuri. Vai. Vai, Yuri. Bora, Yuri. Vem. Vem, Diego. Pelo amor de Deus. Vem, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Vem um pouquinho. Rápido, Gabriel. Vamos acordar. Então. Veja a mim. Vem. 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 Vem, ali. Vem. Vem, vem. Vem, ah. Dá o piscão lá, Luzinho. Abre lá, Luzinho. Abre lá. Aí. O que é isso? Não, 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 tu A bola é lá, você vai ajudar o ativo de você, a bola é lá A bola é aqui Ai, ai A bola, a bola A bola, a bola A bola A bola A bola Maravilha Vamos lá, vamos lá, vamos lá.